Os problemas apontados pela promotoria do consumidor são muitos, desde o acesso dos passageiros até condições de higiene, segurança e infraestrutura. O termo de ajustamento de conduta assinado hoje pelas empresas que prestam serviço e pelos 15 promotores de justiça da Baixada Maranhense visa resolver os problemas apontados. Nós com certeza iremos ter toda essa preocupação de cumprir e fazer com que tudo saia da melhor forma possível. Para os representantes das empresas, além de melhorar a qualidade dos ferribolts, é necessário também melhorar a estrutura dos terminais. De nossa parte, a parte de marcação, fazemos isso 90 dias. A infraestrutura é mais complicada que requer investimentos por parte do Estado. O gerente jurídico da IMAP, empresa responsável pelos terminais marítimos do Estado, afirmou que todos os problemas estruturais serão sanados em 2015. A IMAP é responsável pelos terminais, pela reforma deles. Nós estamos terminando hoje já a ponta da espera, já está em fase conclusiva. Ano que vem já estamos terminando o projeto para a reforma do Cujube e acredito que até o final de 2015 não teremos mais problemas estruturais em relação aos terminais de ferributo. A Marinha faz um serviço de fiscalização das embarcações. A própria população pode ser o fiscal nosso. Enquanto a gente não estiver ali, eles podem denunciar também. A assinatura do TAC é apenas um passo na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos para a população. Ambulância, prioridade, assistência de um local para prioridade de ambulância, corpo de bombeiro e polícia. Então são vários tópicos, foram 23 cláusulas. Então são muitos aspectos tratados visando, vislumbrando a melhora do serviço.